Seguro, mas minha ideia está para nos implementar trobe, mas compreendendo também a gente que não se lembra, e aí, para que como não pônei na fim do festival? Mas, e aí, é a natureza da negociação com Mark Antony, não vai assim, lá vai que nós pudéssemos ir no comissamento, não sei se que é arte e nome não, e aí, mas nos bil. Mas, agora que no futuro, nós sabemos qual os parâmetros que não estão, não sabemos qual nível de artista nós pônei, e qual budget nós podemos pônei. Antes, agora assim, nós podemos decidir, bom, e naturalmente nós podemos pôs na fim do festival, para ir para groter over na essência, para ter um climax. E outra coisa que eu penso, é que, verdade, nós temos um festival de sete dias, se podemos parar, mas comparar com o outro festival na Rússia, não estão dois, três, ou paraitar quatro dias, não estão sete dias, e não estão bem, e aí, para nós, está um, 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 Ressourças de energia muito grande Como você tem e para o povo O povo é vasto, então também tem Tuvo prensa, contento E agora nós vai Nós vai em uma escola que tem muito Com jovens que não, ou seja Então é muito grande, mas não é muito Um artista toca de não curar a escola Então a nossa mentalidade está mais Então eu não quero, a outra vez Põe ênfase que a verdade Nós vai over-budget Então nós está Há uma solução, nós está muito bom Mas não quita o foco Nossa raça, gente, outro bom Denha, denha, denha processo De se imaginar, não Então, estou ainda por Por criticar-me Se está, se está um processo Democrático, pero Nossa intenção está, está puro